Polícia Militar apreende mais de uma tonelada de maconha em Chapadão do Céu, no Centro-Oeste Goiano. Depois de matar os pais, jovem de 22 anos bate o carro na BR-153 em Jaraguá. Penúltima etapa da Superbike Brasil leva centenas de pessoas ao autódromo de Goiânia. Câmara de Segurança mostra estudantes na porta do colégio após atentado que deixou dois adolescentes mortos e quatro feridos. Essas e outras notícias a partir de agora. Opa! A gente abre a edição de hoje falando da tragédia do conjunto Riviera aqui em Goiânia. A direção do colégio ainda não definiu o retorno das aulas. Quem vive e trabalha ali próximo ao local ainda está chocado, claro, com a violência. Na última sexta-feira, um adolescente de 14 anos atirou contra seis estudantes. Dois deles morreram. E sobre essa tragédia, as câmaras de segurança de uma loja de doces que fica ao lado do colégio Goiás escapitaram o momento em que os primeiros alunos saíram da escola depois do início do tiroteio. Mudar de assunto agora. Chegou a hora de bater aquela bolinha aqui no JBC com o amigo dos torcedores goianos, o Cid Ramos. Pela Série A, o Atlético perdeu mais uma, dessa vez para o Santos por 1x0. Pela Série B, o Vila Nova empatou mais uma, dessa vez com o Oeste por 0x0. Já o Goiás ganhou mais uma, o time venceu o Luverdense por 2x1. E aí, Cid, qual é o significado desses resultados? Vamos começar pelo Atlético. Vamos. Infelizmente, como diz o pessoal do interior, galinha morta, né? É, para ser mais interiorano ainda, os amigos meus diriam que foi embora o boi com a corda, né? Então, o Atlético realmente não tem jeito. Boa tarde, Igor. Boa tarde para todo mundo. Uma ótima semana para todos nós. Tá certo, Cid. A gente se fala. Um abraço. Um abração. Quarta-feira a gente está aí. Tamo junto. A seguir, você vai ver que Polícia Militar apreende mais de uma tonelada de maconha em Chapadão do Céu. E psicóloga comenta atentado que matou dois alunos e feriu outros quatro em colégio aqui em Goiânia. A Polícia Militar apreendeu mais de uma tonelada de maconha na GO 050 em Chapadão do Céu, que fica a 480 quilômetros aqui de Goiânia. E agora voltamos a falar da tragédia no Colégio Goiás, que trouxe de volta a discussão sobre a violência e o bullying nas escolas. Para conversar com a gente sobre como enfrentar essa situação cada vez mais presente no cotidiano, a psicóloga Cida Alves está ao vivo com a repórter Juliana Diniz. Juliana, tudo bem? Você está aí com a Cida. O que você entende, queria que você passasse essa pergunta para ela, do que aumenta a vulnerabilidade para a prática da violência e como evitar isso nas escolas? Beleza, Ju, um abraço. Dela, a entrevista da Cida falou com muita propriedade. O fim de semana foi de muita velocidade no Autódromo Internacional de Goiânia. Centenas de pessoas foram ver de perto a penúltima etapa da Superbike Brasil. Beleza, e a seguir, o incêndio consome mais de 35 mil hectares de mata da Chapada dos Veadeiros em Alto Paraíso. E fiscalização eletrônica começa na próxima sexta-feira na Avenida T63, aqui em Goiânia. A gente volta a falar agora da tragédia do Colégio Goiás, mas com uma boa notícia. Nós vamos falar sobre o estado de saúde de duas garotas. Uma delas é a Marcela Rocha Macedo e a outra é Isadora de Moraes. Elas passaram do estado grave para o estado regular, o que é ótimo, né? E a gente torce para que as outras vítimas também se recuperem. Várias equipes do Corpo de Bombeiros estão fazendo uma força-tarefa no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso. E a gente fala agora sobre a fiscalização no trânsito das ruas de Goiânia. Os motoristas devem ficar atentos. Na próxima sexta-feira começam a funcionar os novos fotossensores em 40 faixas da Avenida T63. A equipe do Goiás, na frente do governo do estado, esteve no fim de semana na cidade de Uruaçu, no norte goiano, para vistoriar a construção do Hospital Regional da Cidade, obra de responsabilidade da AGETOP. A tarde deve ser de tempo nublado, com pancadas de chuva isolada aqui em Goiás. Em Purangatu, no norte, o tempo deve ficar quente e chegar a 37 graus. Em Caldas Novas, no sul e Santa Helena de Goiás, no sudoeste, a mínima será de 19 e a máxima de 34 graus. No centro goiano, a Nápoles registra a mínima de 19 e máxima de 38. Já em posse, na região leste, a previsão é de tempo quente no período da tarde, com a máxima podendo chegar a 36 graus. E na capital do estado, os termômetros devem marcar entre 20 e 32 graus, uma amplitude térmica de 12 graus. A umidade relativa do ar fica entre 30 e 80%. Certo, em instantes, depois de matar os pais, jovem de 22 anos, bate o carro na BR-153 em Jaraguá. É daqui a pouquinho. A Polícia Civil de Inhumans pediu o afastamento de 11 servidores públicos da cidade, incluindo dois vereadores. Os servidores são suspeitos de fraudes em licitações investigadas na Operação Assepsia, deflagrada no mês passado. Hoje de manhã, a Justiça determinou o afastamento e a suspensão das funções dos servidores pelo prazo de seis meses. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, há fortes indícios da existência de uma organização criminosa envolvendo a Câmara Municipal da cidade de Inhumans. E um jovem de 22 anos ficou ferido depois de bater o carro contra uma carreta ontem à noite na BR-153 em Jaraguá. Estamos indo embora, estou indo embora, né? Hoje estou sem a Michelle, mas em nome de toda a equipe do JBC, agradeço a você pela audiência, para você que está aí, a sua família, todo o amor do mundo. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.